E estamos a poucas horas do fim do evento TOT e já foi anunciado o evento Heróis. Como é que ele funciona? Quem vem de graça? Quem vem? O que não dá para pegar? E bora comentar sobre tudo isso aí agora. Salve galera, Lucas Boz aqui e antes de mais nada, para ter aquela interação gostosinha, comenta aí, no evento TOT, o seu time começou em que over e terminou em qual? O meu começou ali no over 98 e finalizou no over 101. Agora a pergunta é para vocês. Além disso, vai ter semana aqui, vídeo com troca, pack open, série nova e para não perder, é se inscrevendo aqui no canal e deixando o sininho ativo. E ó, acabei de fazer uma live aqui e estou fazendo o vídeo, vai ter uma outra live daqui a pouco. Então, ó, para incentivar o boyzinho com trabalho, já deixa o like aí, que é muito importante. E sem enrolação, vamos para o tema, porém, ó, likezão para, ó, dar aquele grau. E enfim, rapaziada, esse evento aqui, que nem eu comentei, vai ter 35 dias e a cada semana do evento, vão ser lançada uma nova seleção de cartinhas icons aqui, né, de cartinhas heróis. Nessa primeira semana vem Waller, Forlan, Cole, Donovan, Gomes, Keane, Ricardo Carvalho, Mostovoy e Ramírez, que comparado com o evento TOT, é uma seleção de cartinhas bem menor, porém ali, semaninha, semaninha, vai ter cartinhas diferentes. Vale dar um destaque para essa tela inicial do evento aqui, que está bonita pra caramba. Na verdade, o design inteiro desse evento aqui está bem interessante. Bom, vamos para o capítulo principal, onde já aparece ali, ó, o passo estrela. E nesse capítulo tem duas coisas legais. A primeira é que ao você completando essas outras guias do evento aqui, ao longo dele, você vai completando uma tarefinha ali, um marco, que vai te dar algumas recompensas. E pra mim, a recompensa mais importante, e que vai ajudar bastante a gente, é vir masquerando, né? Então, ó, ao você completar as tarefinhas aí, até o fim do evento, você garante nessa binha aí, já pelo menos uma cartinha do masquerando. Se não me engano, logo na recompensa, ó, que temos aqui, ó, na sequência. Vai clicar ali, ó, um milhão de coins. Vai clicar ali de novo, um masquerando e dois do deck. E depois, toma de graça ali, mais um pacote de 35, né? Não é grande coisa, porém, já começamos ali, ó, com um masqueraninho pra aquecer. E esse evento aqui, ele tem um funcionamento um pouco diferente, né? Mas vamos primeiro para o que é um pouco mais comum. Temos aqui algum jogo de habilidade, que você vai completando ele e ganhando esse ponto aí, ó, que é o Hero's Ticket, e você usa esse Hero's Ticket pra abrir esse pacote que nós temos logo ali ao lado, ó. O Search for Alguma Coisa, que quando vier o evento vai estar traduzido em português, tá bom? Como foi visto só uma live, não tem como ter noção inteira de tudo que vem. Porém, é um pacote que vem cartinha do Over 80, 97, podendo dar alguma sorte de pegar alguém muito bom ou não, né? E é basicamente pra isso que serve o toque que você pega na página anterior. Tá ali do ladinho, ó, as semaninhas que vem, e cada semana com a cartinha, com cartinhas heróis diferentes. Porém, o diferente vem logo a seguir. Nós temos essa televisãozinha aí, que acontecerá um negócio que, particularmente, eu nunca vi aqui no jogo. Como é que funciona? Digamos que você tenha cartinhas heróis no seu time, beleza? Quanto mais você tiver, melhor vai ser a recompensa que você vai tirar. Então, você vai clicar ali, ó, no botão de Play, e vai aguardar 6 horas. Aguardou 6 horas, você vai liberar um pacote que vai te dar alguma recompensa. Então, é só isso. Basta ter cartinha do seu time, quanto mais tiver, vai ser melhor a recompensa. Clicou ali em assistir, e você vai esperar passar 6 horas. Vai ter como fazer essa mudança aí duas vezes. Ou seja, dá pra você clicar ali no Play duas vezes por dia, e ao concluir, ó, as 6 horinhas, você garante alguma recompensa. Dá pra você acelerar o tempo gastando joias, ou FP. Eu não indico que você faça isso, não tem por que fazer isso, mas é uma possibilidade. Conforme, ao longo do evento, você vai vendo ali a televisãozinha, vai fazendo a jornada, você libera esses marcos aí, ó. Tá aqui até escrito o que cada marco faz, né? Esse primeiro, ó, completou uma vez, pega um 8897. Completou aqui 10 vezes, pega um masquerando, que é o segundo. Completou aqui 25 vezes, pega um 91 a 93. Completou 50 vezes, você pega um 94, um 89 a 92, ou dois masquerando 91. Ou seja, eu iria particularmente aqui, ó, no masquerando 91. Então, já são 4 masquerando, dá pra você pegar ao longo desse evento aqui, só vendo a televisãozinha. Mas, Bossy, qual é a recompensa que você ganha por ver a televisãozinha ali? Que nem eu comentei, ó, o Taki, ele tem no time dele, né, no inventário dele. O Mostovoi, o Voller, o Cole, Donovan e Keane. E aí, cada cartinha que ele tem a mais aqui, foi dando uma recompensa um pouco maior, que vai possibilitar que você treine o seu time, não parece ser, assim, nada gigantesco. Mas, né, como eu comentei, algo diferente. Tem aqui joias, cartinha pro seu pau-time, pode ser que você dê sorte em algum pacote, mas, principalmente, você vai ganhar já alguns masquerinhas a mais. Já contei aqui 4. E aqui, ó, tá o pacote que ele pegou, e fiquem ligados, ó, ele ganhou aqui um Heroes Puzzle. E pra que que serve essa desgraminha aí de Heroes Puzzle? Ele serve pra ser usada logo na aba seguinte aqui, ó, a abinha de Heroes, ó, logo ali. E como é que funciona isso aí? Completou, pegou o puzzle. E ao você completar tudo aqui, você ganha uma logo para a sua conta. As logos aqui, ó, tá bem legal, cara, eu achei bem bonito, algo diferente. Não dá uma mudança, né, no seu time, em algo que você joga, mas eu achei legal. Eu não vou reclamar disso aqui, não, achei bem bonito mesmo. Vou, com certeza, pegar todos e alguns aí eu vou usar, principalmente o do Ramirez e esse último aí, ó, que é do Soldier, tá bom? E sobre isso, rapaziada, na primeira semana, o Demotor, ele é o Ramirez, né? Na segunda semana, tudo indica que a próxima cartinha vai ser esse corninho aqui, ó, do Demarcus Beasley. Na terceira semana, tudo indica que vai ser a cartinha do Thomas Rossic, que vem aqui, ó, em The Conductor. Na quarta semana, em Flash Freeze, vem a cartinha do Berbatov, aqui, ó, Flash Freeze. E na quinta e última semaninha do evento, vem o poderoso, quem é esse corninho aqui, véi? É o Rice, né? Vem o Rice, que vai ser na última semana. E como é que faz pra completar os caminhos daqui? Ó, tá aqui, ó, o primeiro caminho é o do Ramirez, ele vai ser uma carta gratuita. E pelo que eu entendi, é bem fácil. Você pegou o presentinho ali, completa os jogos de habilidade e com os tokens que você pega, em cada, vai ser um token diferente, ó, o do Ramirez, por exemplo. O token que tem esse aí, ó, Demotor Token. Você vai jogando, vai pegando o token, depois vai gastando o token no caminho que tem ali, ó, logo na sequência, garantindo pra você algumas coins, algumas joias, algum pacote com brasileirinho garantido. Mas, principalmente, no final do caminho aqui, você pode escolher entre pegar o Ramirez, uma carta 90 a 97 ou mais um masquerano. Tudo indica que as próximas abas dos outros jogadores também vai ser algo parecido. Escolher entre a cartinha em si, ó, aqui no Trick Bias vai vir, por exemplo, a cartinha dele, o masquerano e um 90 a 97. Então, nós já tínhamos quatro masqueranos, né? Então, aqui temos o quinto, aqui temos o sexto, sétimo, oitavo e aqui temos o nono masquerano para pegarmos se cada um vier realmente igual. Esse evento vai ter também algumas missões para completar até o fim dele, né? Que vai dar um ultra pack, alguns tickets e também mais uma cartinha do masquerano, hein? Eu já perdi a conta aqui, mas já contei pelo menos 10 que você pega só jogando o evento. Como eu comentei anteriormente, a cartinha do passe é essa aí, a cartinha do Gomes over 94. Eu já falei algumas vezes, né? O passe vai de bolso a bolso, o Gomes não está uma cartinha boa, porém, o que você pega no passe pode ajudar você a já evoluir. Então, vai de gosto. Tem ali o Gomes, vai ter o De Bruyne, vai ter FP, vai ter joia. Entre comprar FP direto e comprar o passe, vale mais a pena comprar o passe. Porém, aí vai de bolso a bolso. Esse evento também vai ter algumas trocas, né? Troquinha 93 a 97, troca 95, 85 a 97, 80 a 97 diária. Igual foi, basicamente, evento TOT. E falando nisso, eles comentaram que durante o evento inteiro vão ter trocas específicas. Igual tivemos ali, por exemplo, troquinha do Roberto Carlos. Nesse evento aqui, vai ter alguma troca desse patamar aí, alguma troca aleatória que vem em um dia da semana, que vem over 96 ou 97. E essa é a maneira de cozinhar cartas do evento. Vai vir em trocas, vai ter pacotes no mercado também, para você abrir e pegar alguma cartinha que interessa para você. Ou comprar no mercado jogadores que vêm em troca e que vêm em pacotes da loja, tá bom? E aqui estão alguns pacotes iniciais que vêm para a brincadeira aqui. Vai ter mais pacote, vai ter mais troca, porém, ser revelado somente depois. Boss, sobre o ponto pra caramba meu aqui do evento TOT. Vai ter como trocar? Vai ter como trocar 1.500 pontos do evento TOT por 300 desse ticket aí, tá bom? Então, joga o evento TOT, farme os seus tokens para usar no próximo evento. E, Boss, e como é que estão as cartinhas em stats? A maioria tá boa, porém, farei a revelação em stats das cartinhas amanhã na live que começa às 8 da noite, beleza? Faremos lá a revelação ao vivo com o tier list, analisando cartinha a cartinha, fazendo o pack e opinião ao vivo e conto com vocês nessa participação aí, beleza? Para não perder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também comenta o que você achou do que foi mostrado do evento até então, beleza? Gravei um pouquinho aqui na pressa, perdão, se por acaso que se é alguma coisa, fui só falando aqui porque eu tenho que fazer uma live daqui a pouco. Então, o vídeo tem que sair rápido, beleza? Um beijão a quem viu até aqui, deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, acompanha o boyzinho que vai faltar, vai ser conteúdo nessa maninha aqui, beleza? E é isso, gente. Grande beijo e falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.